Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Trouxe aqui um trabalhinho pra vocês verem, que dá pra vocês fazer para os dias das mamães. Baratinho, não é caro, e vocês podem usar as técnicas de vocês em crochê, em pintura. Vocês podem usar rendas, o que vocês quiserem, pra vocês enfeitar as toalhinhas de vocês. Gente, isso aqui é super, né, super baratinho, ó. Vocês compram as toalhinhas boas, de boa qualidade. Essa aqui é Stilotex, tá? Ó, Stilotex, tem Stilotex, tem Caster, tem vários tipos de toalhas que são ótimas. Você coloca aí um, ó, um babadinho de renda, bonitinho, chique, belo. Faz uma aplicaçãozinha de florzinha, ó. Faz uma aplicaçãozinha de florzinha. Você pode colocar um strass. Eu gosto muito de strass, tá bom, ó? Pra vocês verem. Olha os strass, como fica bonitinho. Não solta, tá? É coladinho, não solta. Vocês fazem as florzinhas, roseta, você pode colocar. Você pode comprar canetinha de pintar tecido. Você pode fazer com a canetinha, se você não conseguir fazer com pincel. A decoraçãozinha, você pode fazer a seu gosto, tá bom? Olha como que ficam as toalhinhas. E fica... Olha, eu amo, tá? Toalhinha. Eu amo as toalhinhas, sempre ir pra igreja, pra fazer caminhada, pra ir na academia. Super delícia. Você pode colocar o nome da pessoa, tá? Faz um aplicativozinho aqui de... De... Pet York. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Fica lindo, lindo, lindo. Pet York aqui fica lindo. Você já faz o nome da pessoa em Pet York. Você faz o trabalho da maneira que você quer. Você pode escrever também, tá bom? Com a canetinha de pintura em tecido. Então, eu super recomendo. Sabe que as coisas não estão baratas, né? Estão super caras. Olha essa aqui, tá? Branquinha essa aqui é com tecido, tá? Coloquei um tecido aqui, ó. Coloquei o tecido. E coloquei a nossa rendinha aqui com passafita, pra diferenciar, tá vendo? Coloquei três florezinhas de crochê, que eu mesma fiz. Colei, tá? Tá coladinha com aquela cola pega mil. É pega mil. Tem aquela tec bonde, também é ótima, tá? Ó, coloquei umas meia pérolas, ó, pra dar um tchan-tchan-tchan nelas. E é isso aí, tá? Bora fazer, bora produzir. Fazer uns trabalhinhos. Não fica caro e fica maravilhoso. Quiser me dar um antepresente, eu vou aceitar. Linda, maravilhosa, eu gosto, tá? Então, é isso aí, tá? Fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a vida de vocês. E vamos que vamos. Ah, esqueci. Olha o sabonete. Olha o sabonete. Você pode fazer o sabonete decoradinho. Do jeito que você quiser. Tá vernizado, tá? Ó. Tá decoradinho. Nossa, o sabonete é uma delícia, né? Tem simplesinho. Você pode pôr aqui nos saquinhos. Tem saquinhos decorativos. Você pode colocar nos saquinhos. Como você pode comprar o saquinho de organza. Saquinho de organza também não é barato. Mas, porque eles vendem num pacote fechado. Saquinho de organza. Não vende por unidade. Mas, você faz do jeito que você quiser. Se você quiser comprar sabonete. Tem bastante sabonete por aí. Super gostoso. Você pode comprar e colocar. Tá bom? Aí, você coloca uma toalhinha dentro do saquinho. Uma toalhinha, né? Bonitinha. Linda, bela. Tá? Você pode colocar uma toalhinha com um sabonetinho. É um kit maravilhoso. Tá ok? Essa é a minha opinião. Você pode também fazer crochê. Que saquinho de crochê e colocar. Você pode colocar na caixinha de acetato também. Tá bom? Aí, fica a sua escolha. Porque se você enfeitar muito, ela começa a ficar cara. Então, pra você fazer simplesinhas. Eu recomendo você colocar no saquinho, tá? Fica com Deus. Deus abençoe. Até.